Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo. Vocês gostando do vídeo aí, daquela moral lá, dá o likezinho né. Gostando dos vídeos, se interessando pelo canal, querendo dar uma força, se inscreva lá. Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante. Tá, venho mais uma vez mostrando pra vocês aqui, praticamente o término do serviço né, que aqui da colocação dessa chapa, já foi feita total aqui, foi feito com, desculpa aí galera, com esse som aí que eu esqueço de desligar. Foi feito colocar 48 né, 48, qual é a medida o Black? É um oitavo, 3,25. 3,25 né? Um oitavo. Um oitavo. Aqui é o soldador, primeira linha aí ó. Aí tá fazendo aqui os acabamentos, daqui das soldas, onde precisa fazer, aqui o fundo já foi, praticamente o fundo aqui já foi pronto né Black? Já tá pronto. Já. Sim, agora só as laterais aí né? É. Sim, sim, aí ele fez o fundo aqui completo, já soldado, já pronto, já. Aí solda as coisas. Aí eu falo pros outros, não precisa lixar ou fazer acabamento, por quê? Aqui é a parte de baixo, aqui é a parte bruta, entendeu? Desgaste rápido, aí desgasta rápido. Aí o que ele tá fazendo? Tá fazendo aqui uma proteção lateral, pra concha da retro. Aqui tem uma proteção. Ele foi e cortou a proteção, aqui, e vai ser fixado aqui na lateral. Quando ela estiver fixada e pronta as duas laterais, eu mostro pra vocês. Valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí com... Pode ser o final do vídeo né? Mostrando com a caçamba já pronta. Valeu? Um abraço aí, daqui a pouco eu tô de volta. Fala aí galera. Tô vindo finalizando o vídeo aí, mostrando pra vocês. Desculpe da claridade né? Vou abaixar um pouco a caçamba aqui. O serviço foi finalizado. A colocação da chapa aqui né? Foi finalizado, a solda foi bem feita. De uma ponta a outra. A chapa aqui é 3 milímetros. Não é tão grossa, mas é... Suporta o serviço. E outra coisa. Foi colocado também um reforço lateral. Essa aqui. Tem praticamente... Um centímetro aí. Um centímetro de espessura. Vou colocar daqui pra reforço. Por quê? Tava comendo a caçamba aqui. Aí botou aqui pra ela poder... Tipo fazer um... Uma lâmina de corte. Entendeu? Pra não ter problema de... Estourar a caçamba. Foi feito isso dos dois lados. Mostrar pra vocês. A lâmina não tá muito grossa. Vai ter que também daqui a pouco fazer a substituição dela. Essa lâmina aqui. Mas já tem ela comprada. Só falta ter tempo pra gente desmontar ela. Valeu galera? Foi feito dos dois lados. Vocês gostaram do vídeo aí? Daquela moral? Daquele likezinho? Entendeu? Podendo curtir os vídeos aí. Você se interessando e querendo ajudar? Se inscreva no canal. Podendo ajudar aí. Se inscreva e não esqueça de... De assinar lá o sininho de notificações. Que é muito importante. Valeu galera? Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.